Sejam bem-vindos a mais uma Vídeo Corre! Eu sou o Rafa! Eu sou a Dan! E hoje a gente veio trazer pra vocês a terceira parte E a última, na verdade não é a última, né? Ah não, porque sempre vai ter curiosidade Daquilo Itália E é um assunto que acho que todo mundo Até pra vir visitar tem curiosidade Não só pra viver E a gente até pede pra vocês deixarem os comentários Ou manda pelo direct No Insta As dúvidas que vocês tem que a gente responde Né? Mas das curiosidades que a gente tava falando Das principais pra começar Esse quadro aí de vida na Itália A gente vai finalizar com Três assuntos engraçadinhos E esses três assuntos engraçadinhos Que é muito dividido aqui O primeiro é A gente fala até dos carros Que é mais aqui da região que a gente viu A gente não sabe muito ao sul Essas coisas que a gente não Chegou a conhecer muito pra lá Mas aqui não existe isso filme Em vidro de carro Não existe vidro preto aqui É vidro transparente A gente já achou Não importa o tipo de carro É um fusquinha Todo transparente Um carro bem tipo um corte Ou um puta de um carro de marca De sabe? Vidro transparente igual Não existe vidro com isso filme aqui A gente já achou um pouquinho mais escuro Mas tipo Dá pra ver dentro Inclusive agora que tá muito quente Você vai pro mercado Em qualquer lugar que tenha Os talos parados Mas ele sempre deixa o vidro um pouco aberto Eu acho isso um absurdo É no meio da rua É sabe? Tá o vidro aberto Ou o carro tá aberto Enfim Sim É uma coisa de outro mundo E é muito interessante Isso pra gente Foi a gente viu esses dias Nossa Isso filme A gente se topou Se você abre Se você quer abrir uma fábrica De isso filme aqui Você não vai ganhar dinheiro Não vai ganhar dinheiro Porque não vai rolar Pode ser que assim Cidades grandes Roma Milão Pisa É A gente já foi pra outras cidades Mas a gente nunca reparou Que realmente tinha esse filme em carro A gente vai reparar A gente falou pra vocês É A gente vai começar a reparar Mas acho difícil É Outra coisa que é muito interessante São os produtos Sim 100% italianos Se não for 100% italiano Não presta Na cabeça aqui das pessoas É assim Você vai na feira Uma camiseta que é 3 euros Ela é 100% italiana É melhor do que uma camiseta De 20 euros É De uma marca conhecidíssima É Mas é porque é italiano Porque eles valorizam O produto nacional Se você vai no mercado Tem a origem das frutas A origem dos legumes Vegetais Sempre vai estar lá Itália 100% italiana E eles vão chamar atenção Para aquilo Se eles querem vender o limão Que é 100% italiano Vai estar lá 100% italiano Em letras garrafais Inclusive o Papo em casa Sim Tipo se você vai Num lugar Por exemplo E pede uma sobremesa Ah é Mas vocês que fazem Ou é comprado Ou é comprado Pronto Tipo é Já pronto E se aí você fala Ah é gente que faz Eles olham Para outros olhos É Muito engraçado Eles dão mais valor Para aquilo que é feito Do que para aquilo Que é comprado É Então se é um produto italiano É mais valorizado Eles Realmente valorizam O que é feito aqui O que as pessoas fazem É legal isso Respeito pela própria cultura Que a gente vê bastante E para encerrar esse vídeo Há uma curiosidade também Que a gente sentiu muito E é muito enraizado Mais ainda Aqui na região do Vêneto Que é uma região Muito tradicionalista Basicamente é Vêneto Existe Vêneto E existe Itália Vêneto é uma região da Itália Existem várias regiões Vêneto é no norte Nordeste Basicamente assim Vêneto E o resto da Itália É uma coisa regionalista Muito forte Inclusive se você fala Vai por exemplo Produtos da Itália Que a gente está falando Sempre sempre Vêneto Aí você está conversando Com a italiana Mas tipo eles viram E falam Mas é Vêneto Ou você passa Na frente das casas E tem a bandeira Tem a bandeira do Vêneto Não a da Itália Não é da Itália Você às vezes encontra Uma ou outra bandeira da Itália Mas aqui no Vêneto A bandeira da região do Vêneto É um leão É o leão de São Marcos São Marcos Então assim É bonita a bandeira E é bonito de se ver O quanto eles têm O amor pela terra O amor pela terra Então é Vêneto Não, mas é porque é Vêneto Tudo é Vêneto Qualquer coisa é Vêneto E é melhor por conta disso E é uma coisa Você vê que É vestir a cabeça Não é à toa É vestir a cabeça E não é à toa Porque realmente Os produtos são de qualidade Elevados São alta qualidade Os alimentos são saborosos Você vê que são alimentos Mais bem cuidados Isso é nítido É uma coisa nítida Entendeu? Então não é à toa Os vinhos A gente é muito suspeito Para falar Porque vinho aqui da região É o pró-seco Mas acho que a gente vai fazer Um assunto só de pedir Na vida A gente também A gente fala um pouco De vinhos também Ops, contei spoiler Eu não sei Se a gente vai seguir o vídeo De qualquer primeiro Ou desse primeiro Então Vamos ver Enfim E Nessa desse regionalismo Exato Entra o Terrone E o Polentone Polentone É o pessoal do Vêneto Do Norte Porque a produção de milho Aqui é muito forte E o milho Você faz O pulado Que você faz Com a polenta Ou seja A polenta aqui É uma comida Muito difusa É uma comida A base da alimentação Principalmente do Vêneto É a polenta Então E do mesmo jeito Que o pessoal do Norte Chamam do Sul De Terrone Que seriam os Caipiras Para a gente Da capital Para quem é da capital Chama O pessoal do interior De Caipira Aqui são os Terrones Os Caipiras Então tem essa rivalidade Entre aspas E para o pessoal do Sul Que são os Caipiras Os Terrones O pessoal do Norte São os Polentones Por causa da polenta Que comem muito É uma coisa muito Engraçado Que já me chamaram De Terrone Mas não Porque sabiam Que eu era brasileira Mas não Por tipo Ah Porque você é do Sul Mas por ser tipo Uma Caipira Uma Caipira Exato Você é uma estrangeira Mas aqui você é uma Terrone Você não é Você não é daqui Você é Terrone Engraçado Mas não é nada De tipo Nossa Uma guerra Não E é sempre uma coisa Descontraída Uma coisa muito leve Não é nada muito pesado É engraçado É bem interessante Enfim Eu acho que esse foi Nosso terceiro E último O último Mas acho que a gente Vai pegar assuntos específicos Como o Divinho Ou como pode ser Até inscrições Né Inscrições Sim Comentem Qualquer coisa Que vocês acham Não vou ficar falando Um beijão Bom domingo E até a próxima